Combinando ali a equipe da Ponte Preta, tenta passar, aí lá vai o camisa 22 do Formiga, tenta o Formiga, bate ali, sobra, para o Brock, não sopra ninguém, cara vou ter que ir no banheiro Não mentira mano, não mentira, o narrador tá... Eu avisei pra você Gente, o narrador tá saindo no meio da transmissão Mas eu avisei, corta pra mim aqui Que isso Eu avisei Olha aqui, vocês são testemunhas Eu avisei pra ele, não toma o negócio do milkshake, você não pode fazer isso Ô CJ Eu fui informar a substituição pra ele e eu tô vendo que ele tá padronado assim, ó Tá doendo aqui, bicho, tá doendo aqui, ó Ah não, substituição, substituição Gente, olha lá o escanteio, ó E o gol vai sair Alguém narra esse negócio Corre aqui, ó Corre aqui Silveira Vem pra ele virar Vini A bola virar Aí ele vai chegar correndo Ele vai chegar correndo aqui, não vai ter nem fome Pelo lado direito, vai buscando ali Informação, substituição de narradores na rede 98 Sai Guilherme cagão e entra Vini boy 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 Imagina o seguinte O fone A gente coloca ele na mesa Na hora que ele foi sair correndo o fone travou Vini boy Vini boy Vini boy